Hoje em dia, um dos problemas comportamentais mais comumente achados aí na sociedade estão altamente relacionados à ansiedade, de separação, de alimentação e de brinquedos também. E é por isso que hoje eu vou trazer aqui nesse vídeo como solucionar e como ajudar o seu cachorro que sofre com ansiedade em relação aos brinquedos. Ou seja, cães que não sabem brincar muito bem com os seus brinquedos ou que toda hora que venham o brinquedo ficam extremamente alucinados, super ansiosos e acabam até se machucando na hora da brincadeira. E na maioria esmagadora das vezes, a ansiedade em relação aos brinquedos e qualquer outro tipo de ansiedade são atribuídas aos cães por conta dos próprios donos que acabam não sabendo se comunicar ou interagir e deixando os cachorros super ansiosos. E como solucionar esse problema? A primeira coisa que precisamos fazer para os nossos cães é ensinar o básico. Comandos como senta, fica, vem, vai no lugar. Comandos que vão dar um pouco mais de autonomia e ajudam muito na disciplina básica deles. Todo esse material vocês encontram no meu curso de adestramento online, de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais profissional. O link está aqui na descrição. E claro, ter sempre aquelas três palavrinhas muito importantes para a educação dos nossos cães. Repetição, paciência e atitude. Mas como os donos acabam errando muito? Na hora de dar o brinquedo, estimulam demais os seus cães. E fazem com que a brincadeira inteira seja sempre no nível máximo de ansiedade. Mostrando para o cachorro que ele precisa cada vez multiplicar mais essa ansiedade. Sendo que na verdade, é extremamente o oposto disso. É muito importante que nós, donos, saibamos começar uma brincadeira e terminar uma brincadeira também. E é aí que os comandinhos entram, de uma forma muito importante. Então saber estipular regras como o início, o meio e o fim de uma brincadeira, com qualquer brinquedo que seja, é o ponto mais importante. Nessa hora, as correções devem entrar em ação também, no momento correto. E os estímulos também. Mas muito cuidado, não deixe o seu cachorro super ansioso. Isso vai ser muito ruim para ele. E é isso aí, pessoal. Dessa maneira, você vai usufruir da melhor maneira possível das brincadeiras com os seus cães. E os brinquedos e as atividades vão ser motivo de prazer e não de insegurança. Não de super agitação. Não de ansiedade. Brinque sempre da melhor maneira com o seu cachorro. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram, acompanhar todo o nosso trabalho pelo Facebook também. E claro, curtir esse vídeo e compartilhar ele para os seus amigos também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal, pessoal. Tchau, tchau.